Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal para mais um vídeo. Quero convidar vocês a conhecerem o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Convido você a se inscrever aqui em nosso canal, caso você não seja inscrito. Ative o sininho das notificações, assim você será notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. E assim você vai poder estar assistindo conosco. Desde já, peço para você deixar o seu like aqui para nós, pois ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. No passo a passo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês uma dica bem legal, né, de aplicação nas laterais aqui, ó, do laço gravatinha duplo. Essa aplicação, ela é feita aqui, ó, com pomponzinhos de malha. A medida desses aqui, eles têm um centímetro de diâmetro. Você também pode aplicar aqui pomponzinhos de oito milímetros, tá? Outra dica que eu dou aqui também, é que além do pomponzinho de malha, você pode utilizar aqueles pomponzinhos comuns, ó. Esses aqui, ó, também vai ficar bem fofinho aqui nesse laço, tá? Esses pomponzinhos, pessoal, eles deixam aqui, ó, o lacinho. É bem delicado, né, deixa o lacinho bem charmoso. Eu procurei trabalhar aqui, ó, com os pompons coloridos, porque geralmente esses pomponzinhos de malha de um centímetro ou de oito milímetros, eles são vendidos assim, ó, em pacotinhos com cores mistas. Então, às vezes, é um pouco difícil a gente encontrar um pacotinho, é, com esses pompons de malha, nessa medida de oito milímetros ou de um centímetro, é, pacotinhos de uma cor só. Então, dessa forma, eu consigo aproveitar melhor, né, os meus pomponzinhos de malha. Mas, se você preferir, né, você pode colocar todos os pomponzinhos aqui da mesma cor, que vai ficar super lindo também. Esse modelinho de laço, ele fica legal tanto na presilha, quanto na faixinha de bebê, tá? Fica super charmoso a faixinha de bebê nesse lacinho com esses pomponzinhos coloridos, tá certo? É, esse laço gravatinha dupla, a gente já tem aqui no canal, né, esse passo a passo. Então, a gente tem esse lacinho feito no pente, nós temos feito no gabarito, tá? Que até eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como fazer esse gabarito aqui, tá? Ele é de papelão, inclusive, eu vou deixar nos cards do vídeo de hoje, tá? É, o passo a passo desse molde aqui de papelão, pra você que não, não viu esse vídeo, que tem interesse em aprender a fazer esse gabarito, vai estar disponível nos cards de hoje, tá? Nós temos esse lacinho feito à mão livre, e no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma outra forma de fazer esse lacinho. Então, vai ficar quatro formas diferentes de fazer esse mesmo laço, tá certo? É um lacinho aqui, ó, preferido das mamães, né, o queridinho das mamães aí, né, para recém-nascido. É, para mim, assim, tem bastante saída esse lacinho. Eu sempre tenho estoque dele, então, por isso que eu acho importante, né, a gente aprender a fazer esse lacinho aqui, tá certo? Vou colocar aqui para o lado, ó, os lacinhos. Procurei trabalhar aqui, ó, em tons candies, né, tons bem clarinhos, assim como os pompons, ó, que eu apliquei também. Então, ficou bem suave, bem delicadinho. E agora, eu vou passar pra vocês aqui, as medidas das fitas que a gente vai precisar, ó. Então, essa outra forma, ó, de fazer o lacinho gravatinha, eu também vou utilizar, ó, a fita número nove, de trinta e oito milímetros. A medida, ó, de quinze centímetros. E um outro pedacinho, ó, também, da fita número nove, um pedaço com treze centímetros. A presilha que eu vou utilizar, ó, é uma presilha de cinco centímetros. Vou utilizar, ó, a fitinha número dois, de dez milímetros, para fazer o acabamento. E vou mostrar pra vocês também como é que eu forro aqui, né, uma das formas que eu tenho aqui de forrar o biquinho de pato, tá certo? Então, vamos começar, ó. Já vou, é, começar aqui, ó, é, forrando esse biquinho de pato, tá? Eu vou utilizar, ó, a cola quente para forrar esse biquinho de pato, ó. Então, vou abrir ele aqui, eu vou forrar ele cem por cento, tá? Então, ó, eu venho aqui, ó, passo um pouquinho de cola quente. Eu espalho a cola quente aqui, ó, nessa parte do meu biquinho de pato. Aí, eu já venho aqui, ó, com a fitinha. Eu coloco ela, ó, até aqui, ó, tá bem aqui, no início aqui, ó, dessa parte do biquinho de pato, ó. Espalho aqui bem a colinha quente, ó. Aí, agora, ó, eu venho aqui na parte de trás, ó, e eu vou passar cola aqui, ó, espalha, tá? Bem aqui a cola, ó, eu vou colocando a cola e depois, ó, eu venho espalhando ela aqui, ó, com o próprio biquinho da pistola quente, ó. E aí, agora, ó, eu só vou passando o dedo aqui, ó, pra a fita ficar bem coladinha no biquinho de pato, não ficar aquelas bolinhas, né, que pode ficar. Aqui, ó, aí ela já tá pegando aqui, ó, bem certinho, ó, o formato. Agora, aqui, ó, aqui eu gosto de passar cola, ó, na fita, tá? Então, eu passo um pouco de cola na fita, ó, e espalho, ó, com o biquinho da pistola. E aí, eu venho e posiciono, ó, a fita lá dentro, aqui nessa voltinha do biquinho de pato, né? E fico, ó, pressionando aqui pra colar bem, ó, tá? Agora, eu vou continuar, ó, colando, passando a cola aqui, ó, na fitinha. Espalho aqui, ó, com o bico, ó, venho posicionando aqui a fita certinha aqui, ó, no meu biquinho de pato, ó, dessa forma. Vou cortar aqui, ó, acho que essa medida aqui vai dar, deixa eu ver, é. Pode até cortar um pouquinho mais aqui, sela, ó, dessa forma, passa cola quente aqui, ó, deixa eu ver, até que eu vou passar aqui nessa parte, que aqui a minha forma de posicionar por conta da câmera dificulta um pouquinho o meu trabalho, ó. Aí, vem colocando, ó, a fitinha. Agora, ó, passa cola aqui, espalha, ó, e agora é só posicionar, ó, aqui dentro, ó, tá? Então, assim, ó, ficou o meu biquinho de pato, ó, forradinho, ó, 100%. Aí, quando a mamãe vai comprar o lacinho, eu pergunto a ela se ela quer que eu coloque a borrachinha antideslizante. Aí, eu aplico a borrachinha, ó, nessa parte aqui do biquinho de pato. Eu colo a borrachinha antideslizante com essa cola aqui, ó, até que bom de ter 6.000, tá? Então, fica bem coladinho, bem finalizado, geralmente, pra bebezinhos, RN, eu gosto de forrar dessa forma, tá? O biquinho de pato. Agora, vamos fazer aqui o lacinho. Então, vou pegar aqui, ó, as duas fitinhas, a de 15 cm, é a de 13 cm, selar as pontas, ó, juntar as duas pontinhas e encontrar o meio. Vou fazer isso, ó, nas duas fitas. Junto as pontinhas e vou encontrar, ó, o meio. Pronto. Agora, ó, eu vou pegar essa parte da fitinha, ó, e vou trazer essa pontinha passando aqui meio centímetro da marcação. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, desse lado. Verifico se está bem centralizado, bem certinho aqui, ó, a posição das fitas em relação à marcação do meio. Vou colocar aqui, ó, um alfinete. Aí, tem que ver se tá certinho aqui. Está. Vou colocar um alfinete aqui, bem ao lado da marcação. E esse alfinete, ó, ele precisa prender todas as fitas, tá? As duas pontinhas desse laço. Vou fazer a mesma coisa, ó, com a fita de 13 cm. Dessa forma, ó. Verifica aqui se está bem centralizado. Coloca o alfinete aqui, ó. Tá? Agora, ó, eu vou posicionar marcação sobre essa marcação, ó. Bem certinho aqui, ó. Tem que tá bem direitinho. As distâncias aqui, ó. A mesma distância que ficar nessa lateral do laço gravatinha tem que ficar nessa, ó. Tá? Tem que tá bem centralizado aqui. Ó, dessa forma. Vou colocar um biquinho de pato aqui e um biquinho de pato, ó, aqui. Agora, eu vou medir aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, do tamanho, ó. Então, a parte de baixo, ó, ele vai ficar em torno aqui, ó, de 6,5 cm e a parte de cima, ó, ela vai ficar em torno, ó, de 5,5 cm. Então, com essas medidas de 15 cm e 13 cm e a fitinha de cima, eu consegui chegar no mesmo tamanho, tá? De laço gravatinha, se eu fizer ele, é, aqui no molde, tá? De papelão ou no molde de pente e também a mão livre, tá? Que a gente tem aqui no canal um passo a passo a mão livre utilizando 27 cm de fita. Então, nessa medida, eu consegui padronizar aqui os meus lacinhos, né, gravatinhas e deixar todos do mesmo tamanho. Agora, é o procedimento normal, ó, vou vir fazer o alinhavo com seis pontos. A linha que eu estou utilizando, ó, é a linha de pipa, tá? Número 10, segundo ponto, o terceiro. Aqui, ó, você precisa prestar atenção se você está pegando todas as pontinhas da fita, tá? Aqui o quarto já, o quinto e o sexto pontinho aqui, ó, tá? Agora, eu vou retirar, ó, os alfinetes, os biquinhos de pato, vou franzir, ó, o meu lacinho. Ó, ele fica bem fofinho, já vai arrumando aqui, ó, essa parte. E vou dar aqui, ó, duas voltinhas no meu lacinho, tá? Faz o arremate aqui, ó, na parte de trás do lacinho, ó. Corta aqui o excesso, ó. Dessa forma. Aqui está, ó, o meu lacinho gravatinha, feito com as duas fitinhas, uma de 13 e uma de 15 centímetros. Agora, vou, ó, aplicar o biquinho de pato que eu forrei com vocês. Passa aqui, ó, a cola quente. Dá uma aquecida aqui, ó, na cola, pra colar um pouquinho melhor aqui, ó, nesse laço, ó. Posiciona aqui a presilha. Pressiona aqui um pouquinho pra colar bem, ó. Tá? Ó, aqui está o meu lacinho. Vou fazer o acabamento e, por último, eu vou aplicar os pompons, ó. Então, deixa eu selar aqui a fitinha de 10 milímetros. Passa a cola quente. Ó, posiciona aqui a fitinha bem aqui em direção a esse alinhavo aqui que eu fiz, tá? E vou dar duas voltas aqui, ó, ó, nesse laço. Aqui, ó, na segunda voltinha, você pode finalizar ele, ó, dessa forma, ó, com acabamento simples. Ou você pode, ó, vir aqui e dar, ó, uma torcidinha aqui na fita, ó. Então, você vem na segunda voltinha, ó, quando chega mais ou menos nessa parte do laço, ó, você vai pegar a fita, ó, e vai torcer ela, ó, tá? E fazer esse acabamento diferente aqui, ó, torcidinho, que fica bem lindo aqui nesse laço, ó. Corta aqui esse excesso de fita. Corta, sela, passa a cola quente aqui, ó, e finaliza, ó. Pressiona aqui, ó, e o lacinho fica, ó, com acabamento diferente aqui, ó, no laço fica bem bonitinho. E agora, sim, vamos, né, a dica do vídeo de hoje, mais uma dica do vídeo de hoje, além, né, de fazer esse lacinho, né, dessa forma. Aqui, você vai pegar os pompons, ó, e você vai verificar, se tiver essas pontinhas soltas aqui, ó, é só você vir aqui, ó, e retirar, tá? Essas pontinhas, então, vamos olhar todos eles e vamos ver aqui, ó, se precisa, né, desse, tirar essa pontinha, né, que às vezes fica, ó. As cores que eu escolhi, ó, foi o rosinha, o amarelo, o creme e o azulzinho bebê, para colocar aqui nas laterais desse lacinho. Então, eu vou aplicar esse pompom aqui no meu lacinho, ó, utilizando a cola quente, tá? E aqui, você observa, ó, utilizei dois de cada cor para colocar aqui, é, combinado, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou iniciar colando o pompom rosa. Então, aqui desse lado, eu também vou colocar o pompomzinho rosa, tá? Então, vou começar aqui, ó, cola aqui o primeiro pompomzinho. Ó, pressiona aqui pra colar bem, não vai descolar, tá? Ó, fica dessa forma. Vou colar aqui, ó, na outra pontinha. Vou colar este aqui, ó. Ó. Agora, vou colar, ó, os outros dois. Aqui, ó. Passa cola quente. Aí, vou colar, ó, o azul. Pressiona aqui. E o amarelinho aqui, ó. Então, ele fica, ó, super delicado, bem charmoso esse lacinho. Dá pra fazer um kit, tá? Com vários lacinhos. Dá pra fazer o parzinho, né? Que vai ficar super fofo no parzinho também. Na faixinha de bebê. Ó. Então, aqui eu colei um cremezinho. Aqui, eu vou colar um cremezinho também. Pressiona. Na outra pontinha, ó. Eu vou colar aqui o rosinha. Ó. Vou passar a cola, ó, aqui, ó, na parte central. Vou colar, ó, o azul. E o amarelinho. Tá? Pra finalizar, você vai ficar pressionando aqui um pouquinho, né? Pra colar bem, ó, esses pomponzinhos. Então, aqui, ó, pessoal. Ficou super lindinho, ó. Bem delicado o lacinho. Biquinho de pato, ó, 100% forrado. Né? Ficou muito fofo esse lacinho. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de acabamento lateral com pompons coloridos. Pomponzinhos de malha. Né? Que deixou o lacinho bem charmoso, bem delicadinho. Tá certo? Na descrição do vídeo, pessoal, deixei toda a listagem de materiais para fazer o laço gravatinha dessa forma, né? Que a gente trabalhou hoje. A numeração dos pompons. Fornecedores, onde você pode encontrar esse pomponzinho desse tamanho, tá? E uma média de valor para esse lacinho, está bem? É, nos cards de hoje, pessoal, eu vou deixar, como eu já comentei no início do vídeo, o passo a passo de como você pode fazer esse gabarito aqui de papelão para fazer esse lacinho, está bem? Também quero comentar com vocês aqui, que além desse tipo de acabamento lateral aqui com pompons coloridos, eu também faço outros tipos de acabamento aqui nas laterais desse lacinho. Então, eu utilizo florzinhas 3D, aquelas florzinhas de 2 cm, utilizo fimos, bisquis, né? Mantinhas de pérolas, mantinha de strass, mantinhas de cascalho. Então, se você quiser que eu traga, né, mais acabamentos aqui, outros tipos de acabamentos laterais para aplicar no lacinho, tipo de cola que eu uso, você pode deixar aí nos comentários, que se houver procura, se o pessoal tiver interesse, a gente inclui aqui em nossa agenda de vídeos, tá? Esse vídeo, esse passo a passo, está bem? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu like para nós, porque ele é muito importante aqui para o nosso canal. Deixe um comentário, um abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!